Ah, você que também vai ficar do lado. Sérgio, uma pergunta importante. Cheguei lá. Essas pessoas que estão aqui, na verdade a gente tem ideia que vocês vão ser se permeadores depois. Mas eu queria que você comentasse a dificuldade de fazer. Você não tem porte para enviar isso para todo o Brasil. Ah, impossível. Então explica aí a ideia do grupo, que é realmente distribuição, mas uma coisa assim com o tempo. É, exato. O pessoal tem que compreender no Brasil. Todo mundo quer material nosso, o porte-enxerto. Primeiro que eu não tenho material para entregar para o Brasil todo. Eu sou um particular. E eu estou entregando material para pessoas dos estados do Brasil, que eles vão começar a ter cavalos e porte-enxerto a partir do ano que vem também. Então o pessoal tem que ter um pouco de paciência. Primeiro que nós somos um pessoal particular. E eu não tenho material de porte-enxerto para distribuir para todo mundo no Brasil. Nós estamos atendendo na medida do possível. Então tenha um pouco de paciência. Quem não conseguir esse ano, ano que vem vamos ter mais material, já que está sendo propagado por aí afora. Tem que ter paciência, gente. O trabalho é muito forte. Não dá para atender todo mundo, infelizmente. Entendeu? Sérgio, o Jandia também encaixa aí? Encaixa. Aqui encaixa todo mundo. A chacra aqui é coração de mãe. Então, nós estamos aí hoje mexendo na chacra com alguns materiais. É um pouco de prática, né? Sábados e domingos. E estamos recebendo amigos nossos de fora de São Paulo, de outros estados, inclusive. Estão levando material para propagação de portas-enxerto. Já estão fazendo trabalho em alguns estados e cidades de São Paulo. Trabalho voluntário. Estão fazendo igual a gente. nos procuraram. Só que cada um deu 100 mil reais para nós, né, Virgílio? Foi 100 mil? 100 mil. Para inscrição? É, 100 mil euros. E aqui, então, agora eles são amigos nossos, que pagaram bem. A mala preta, né? Essa é a coxinha. Com aquela corrodinha, o cara correndo aqui. Ah, tá. Legal. A gente não está em Brasília, mas aqui também funciona. Funciona, funciona. Então, o material está sendo distribuído, todos os tipos de porta-enxerto que a gente tem aqui. Todo mundo está levando uma sequência de porta-enxerto para começarem nos estados deles. Então, agora, vou dar a vez para cada um falar quem é, de onde você veio, qual é a intenção e agora vocês dão o depoimento de vocês. Vamos começar por nosso lado aqui. Nome e tudo mais. Eu sou o Marinho Lopes, eu sou também um dos fanáticos por uva e eu estou levando lá para a minha região de Franca, para me distribuir para o pessoal lá, para os parentes, para os amigos e plantar essa sementinha que o Sr. Sérgio está plantando, está dando para a gente com todo o carinho que ele dispõe e eu estou levando para a nossa região lá. Muito bem. Sequência. Meu nome é José, sou de Curitiba. Eu vim pegar as instruções do Sérgio, a sabedoria dele. Que sabedoria? Bebê. Eu não sou nem formado em nada, não tenho nem diploma de nada. É, aprendeu no... Ah, no tranco. No tranco, é, tá bom. E estou levando várias portas-enxertos para difundir lá na minha região. E só de curiosidade, pouca gente viu alguém com uma profissão que nem a dele. Qual foi já a tua profissão? Mergulhador. Mergulhador de quê? Mergulhador profissional, eu trabalhei e fazia portos. Mas você mergulhava 5 metros de fundura? A média de trabalho é 15 metros e chegava até ali 50 metros. Você mexia com o explosivo também no sobresolo? Mexia com o explosivo também. Bombinha de São João ou bombona? Não, bombona. Bananinha. Bananinha. Bananinha anãozinha. Anãozinha. Então, você vê, é gente que não é da agricultura, mas algo chama a atenção dele sobre frutas, sobre a videira, sobre a natureza, o que está sendo destruído no Brasil e no mundo. Você vê, a profissão dele não tem nada a ver com a agricultura, mas ele já virou um agricultor. Porque está no sangue dele. É assim. Na sequência agora, nós temos o... Meu nome é Sidney, eu sou de Goiânia. Nós já estamos com um grupo lá, onde a gente está estudando e usando a uva como desculpa. Desculpa porque a uva foi a primeira das frutíferas que trouxe essa quantidade de conhecimento. Mas todas as outras frutíferas também precisam de cuidado, né? Então, a gente está buscando aprender, buscando quem sabe e replicando. E agora nós somos mais um divulgador desse trabalho. Quantos porto-enxertos você lembra que vocês estão levando cada um para o seu estado? Quantos tipos? Eu estou levando quatro porto-enxertos. Alguns já são reconhecidos lá, mas outros nunca foram testados. Então, nós vamos levar para também fazer testes lá. Enxertia no ano que vem? Enxertia no próximo ano. Isso aí, muito bem. Sérgio, uma pergunta boa. Vocês tiveram alguma comunicação no estado de vocês? Alguma opção de ter essas mudas aqui? Divulgado, alguma coisa? E aliás, eu procurei, eu fiquei sabendo do Sérgio através do seu canal no YouTube. Do vídeo que eu conheci, eu fui procurar o seu e achei do Virgílio e achei os vídeos do seu Sérgio. São 500 e tantos vídeos e eu passava o final de semana, entrava bem dia e saía meia noite. Pirou, pirou. Pirei, pirei. Pirou. Mais um que pirou. Está perturbado. Pirei, olha lá o perturbado falando, olha lá. Ele sabe como é que é, ele sabe como é que é o negócio. E graças a Deus que tem pessoas como o Sérgio, né? Que estão difundindo, sem ganhar um tostão para isso, não cobre nada. Aliás, nós viemos aqui, ele de Curitiba, o Sidney de Goiânia e eu lá da região de Franca. Posamos aqui na casa dele. Conversamos um monte à noite, contamos um monte de história, muito legal. Proveitoso. Eu também procurei no meu estado para fazer o curso de viticultura. Lá foi disseminado, acabou. Paraná, presta atenção, hein? Fruticultura ele não achou no Paraná, olha que tristeza. Eu vi só uma vez e cancelaram o curso e quem fez falou que foi muito bom. Só encontrei no Rio Grande do Sul e o canal do Sérgio. Aí você caiu na Arapuca. Eu caí na Arapuca. Mais um, fazer o quê? O senhor, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, só para ver como é interessante. O senhor me falou que o senhor é descendente de polonês. Sim. Teus avós são da Polônia. Sim. Vou fazer uma pergunta rápida. Teus antepassados são descendentes de quê? Não, são brasileiros, estamos muito desesperados. Mas vindo de onde? Portugal. Portugal. Você é descendente de quê? Polonês e ucraniano. Olha, polonês com ucraniano. Olha a mistura de gente. Eu sou ET, vim de Marte. Você é descendente de quê? Eu sou tudo e boa na gente. Tudo e talianada. Tá. E você é o quê? Espanhol com mineiro. Mineiro. Olha, curto circuito, olha. Então, é gozado. Você vê que é todo tipo de gente que os antepassados, se você estudar, todos eram fugitivos da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, passaram fome. Os avós de todos nós. Então, os netos acabam tendo um pouco de mentalidade diferente. Então, por que no Brasil é tanto desperdício em tudo? Porque aqui nunca teve guerra, ninguém nunca passou fome. Mas se passa fome no Brasil? Eu vi uma informação no IBGE, último levantamento, 48 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. Agora, recente, está na internet. E como dizem que o Brasil sustenta o mundo de comida? Está sustentando quem, se um quarto da população brasileira faminta? Que conversa mole é essa? E o resto do alimento nosso, tudo intoxicado. Querem enganar quem? O nosso grupo, esse pessoal não engana. Pode enganar os outros pessoais. O nosso grupo, que vocês já entenderam que isso tudo é manipulado, o nosso grupo, vocês estão produzindo alimento para vocês mesmos, aos poucos. Esse é o nosso recado que nós estamos dando. Então, para quem não sabe, não é à toa que em nossas matérias tivemos informações, tem 28 países no mundo olhando nossas matérias. Eu fiquei bobo de ver essa informação. E pelo que eu soube agora, as visualizações dos nossos programas, chegou a 1 milhão e 800 mil pessoas. Não sei o porquê. O que nós falamos de tão incrível, que está chamando a atenção de 28 países aí fora, e já chegando quase 2 milhões de gente olhando o que a gente fala. Eu já falei, não somos diplomados, não somos estudados, nosso grupo é tudo gente simples. Por que nós estamos se destacando nesse mundo que diz que tem gente tão estudada? E procuram nós que não temos estudo? Tem alguma coisa estranha no mundo acontecendo no alimento? Então, essa é uma questão... Eu pergunto para mim mesmo o que está acontecendo para mim. Eu levo um susto de ver o que está acontecendo comigo. O que acontece? Por que tanta gente nos procurando? Talvez porque estão vendo a honestidade? É. Brasileiro cansou de ser enganado? Também. Brasileiro cansou de gastar dinheiro e ser feito de otário? Também. Nosso grupo não falamos de dinheiro e aqui nós não fazemos ninguém de otário. Isso não existe. Conosco não existe isso. Por isso que tem gente que ainda fala que eu sou um cara meio grosso. Eu sou meio grosso. Para coisa séria, não vem com brincadeira para cima do nosso grupo. Não dá certo. E quem responde pelo grupo de qualquer assunto, jurídico ou não, bronco ou não, sou eu. Ninguém aqui responde por nada. Nem Carlos, nem Virgílio, nem Vae, nem o japonês do Silvio. Ninguém. Se alguém quiser me criticar alguma coisa, critique a mim. E não ao grupo. Porque aqui é um grupo sério. Eu não sei se no Brasil tem grupo sério igual o nosso. Se não tem, está começando a nascer. É isso aí. Vamos comer. Vamos comer. Na região de Piascaba, quem quiser, pode pegar o ano que vem. É, vai começar a ter material. Vai indo, começa. Três lugares eu vou deixar. É isso aí. Você vai ver como a coisa cresce logo. Na região de Piascaba, quem quiser material, o ano que vem eu vou ter. Eu sou o Mário. Eu sou bem de perto. Eu sou de Barueri. Barueri e Biuna. Porque eu estou aqui com a minha irmã, Valdésia e meu pinhado, vandos que são de Biuna. Então a gente é Barueri e Biuna. Eu estou iniciando. Há pouco tempo que eu, praticamente que eu redescobri Parreira. Mas sou hoje já também um fanático por Parreira. Porque isso já vem de longe na minha vida. Isso está no sangue. Os meus avós eram europeus e eu, desde pequenininho, que eu ouvia muito eles contarem a história de uva, de parreira, de vinho. E eu, então, trouxe comigo essa paixão. Só que por muitos anos eu fiquei alheio a isso. E agora, recente, descobri o Sérgio, com o canal dele, com esse trabalho maravilhoso, que ele tenha esses 500 e poucos vídeos de informação muito completa, informações importantíssimas. Então eu comecei recente e quero levar à frente. Estou aqui levando a Cora, a Isabel. Estou levando cavalos do 571, mais dois tipos de cavalos também. E creio que em breve a gente já vai estar desenvolvendo lá em Biuna, lá na Chacra, um plantio de parreira, um trabalho muito bonito lá. Quem sabe que no futuro vocês possam ir lá fazer um trabalho lá, o Sérgio possa ir lá, um pouquinho, e fazer um trabalho coletivo, com o pessoal. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês, conhecendo pessoas novas, pessoas de outros lugares. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E eu estou muito feliz e muito realizado. E eu acho que, como alguns amigos falaram, é um trabalho muito importante, que deve ser valorizado cada vez mais. É um trabalho importantíssimo, até porque envolve e está mais voltado para a natureza, para a ecologia, para a natureza, que é uma coisa que está se perdendo muito nos nossos dias hoje. O povo hoje querem se voltar mais para outras coisas e esquecem a natureza, esquecem as coisas principais e comerciais. Que é um alimento saudável, feito por você, sem tóxicos. Como eu estava conversando... Essa é a chave do negócio. Exato. Eu estava conversando com o Sérgio agora há pouco, porque eu, esse ano, eu aprendi a fazer o suco natural de uva. Então, é muito importante. Sérgio. Tá. Seu nome? Bom, eu sou o Marinho Lopes, sou lá da região de Franca. Minha cidade é patrocínio paulista. Uma cidadezinha pequena, 15 mil habitantes. Então, lá, qual que é a ideia? Tem algum tipo de plantação? Você conhece? Na verdade, tem um produtor só que eu conheço, que ele é um comerciante lá. E ele faz, mas começou como hobby, aí agora ele faz, vende comercialmente. Mas é coisa pequena, na cidade só, em patrocínio paulista. Então, como é que foi para você conseguir essas informações? O acesso, a pesquisa? Bom, na verdade, eu fui através do seu canal, do canal Variedades, que eu fui procurando um outro assunto. E eu caí no do Virgílio, sobre o Sérgio, o Sérgio Merdian. E fiquei maravilhado com a sabedoria dele, o ensinamento que ele passa para a gente, para todo mundo. E de forma clara, de forma, sem cobrar um tostão de ninguém, sem fazer nada, sem propaganda, sem nada. E estamos aproveitando isso aí. Eu queria ser, bom, eu queria muito participar aqui na chácara dele. Tive a oportunidade de vir, que fiquei ontem e estou indo hoje embora, domingo. Estava pagando a rua toda? Nada, 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 nada. Nada de graça aqui. Muito bom, muito bom. O Sérgio, se for de política, alguma coisa, tem o número de candidatos dele, alguma coisa? Não, não, também não. Nada, nada, nada. Tá bom, deixa eu sentir o pessoal também fazer essa visita igual a você aí. Bom, então, eu acho que todo mundo que tiver interesse, porque uva, na verdade, a videira, você representa vida. E uva, você tem que, em um pedacinho, no quintal lá, planta e usufrua. Depois, com a fruta, pode fazer suco, pode fazer vinhos, pode vender depois. E tem que fazer. Eu estou levando aqui já os cavalos para plantar lá. Tem mais no carro. E eu vou fazer você um embrião lá na minha cidade, em Patrocínio Paulista. E eu vou fazer você um embrião lá na minha cidade, em Patrocínio Paulista. E eu vou fazer isso.